Música Então Murilo, você fez uma pré-seleção com as candidatas da média, candidatas do mundo inteiro? Do mundo inteiro, patrão. Já temos aqui quatro candidatas, a primeira, quer dizer, quatro não, aquela ali é funcionária da casa, gente. É tanta gente bonita na nossa casa, gente. Às vezes tá louco, né? Então nós temos aqui primeiras candidatas, vamos falar com elas aqui então. Tudo bem, qual o seu nome? Fernanda. Fernanda, você se candidatou a Amélia, sabe Lava Carro? Sei não, mas eu vou aprender. Olha, isso já é uma... Tem muita vontade, né? É, tem vontade de aprender, rapaz. Também aqui temos outra candidata, você é a... Cris. Cris, que me lembra muito aquele personagem do X-Men, mostra aí. Tem alguma coisa lá? Você é parente da Tempestade, alguma coisa ou não? Eu acho que eu tenho, acho que é o cabelo, né? Você tem superpoderes? Superpoderes. Vai poder mostrar os superpoderes hoje aqui, lavando o carro. Aqui a nossa personal trainer da casa vai fazer uma prova com as meninas? Com certeza. O que significa isso aqui, Murilo? Quando eu vi, tava aqui. Não é a minha praia não, porque isso é engraçado. Qual é o seu nome? Bruno. Bruno, como é que você veio parar no concurso pra Amélia, Bruno? Você não falou que o concurso não era restrito só às mulheres? Decidi participar. É verdade, às vezes a gente fala coisas, né Murilo? E depois se arrepende, não tem como voltar atrás. Mas ele já tá aqui e vai concorrer. Possibilidade dele ganhar? Não, né? Exatamente. Você vai concorrer também, tá? Claro. Então, pra facilitar a vida dele, ele vai lavar dois carros? Dois não, três. Tem o da Vanessa ali que ele vai lavar também, da nossa outra secretária. Que aquele ali é mais difícil de lavar. Ok. E pra organizar isso aqui, pra não dizer que eu tô privilegiando alguém ou desclassificando outro, vou chamar aqui a Rainha do Peladão 2013. Onde vem aqui, Juliana, que vai ser a nossa fiscal de prova. Ela que vai fiscalizar a lavagem dos carros. Não é isso, Juliana? Sim, vou... Juliana já teve, pegou todo o dinheiro que ganhou no Peladão, investiu, montou um posto de lavagem, não foi isso? Foi, agora eu vou investigar aí se elas vão lavar direitinho. Ok, então. Então que comece a prova de lavagem dos carros. Vem, 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 vem. Bora, agilidade! Já passaram aqui quase três minutos e meio, ainda tá nesse capô, pra descer. Olha, você é fiscal de prova, por favor, não amuleça com ninguém. Pode deixar aqui, não. Tem que fazer tudo direitinho. Murilo, eu acho que já são quase quatro minutos ela lavando esse carro aí. Tá devagar aí, Murilo. Tá devagar, mas tá ficando bonito o carro, patrão. Tá ficando? Tá ficando bonito, patrão. Eu acho que a gente podia até, as que não forem contratadas, a gente contratar pra nossa empresa de lavagem de carro. Eu acho que a gente ia ter uma boa freguesia, entendeu? Que ideia, hein, Murilo? Boa ideia, patrão. Boa ideia. Eu sempre tenho boas ideias, é impressionante. É por isso que eu sou empreendedor e as indústrias de transporte não param de crescer. Muito bem, tá terminando aí. E vamos para a última, a última prova, a última prova de hoje, que é com o candidato Bruno Amélia, que já tá sendo chamado de Bruno Amélia, já tá preparado aqui. O Bruno, vamos facilitar a sua vida. Ele vai lavar dois carros, Murilo, esses outros dois aqui. A parte de baixo que era bom também, pra ser lavada, pra ficar bem lubrificada, o carro. Agora o Bruno Amélia, então, vai começar a lavar os dois carros. Vamos lá. Bom, estamos encerrando, então, essa primeira prova, candidatas Amélia 2013. Temos aqui agora chamado de nossa fiscal de prova, que vai fazer uma fiscalização aqui, pra ver se os carros foram bem lavados. Por favor, vá lá, faça a fiscalização e volte aqui. Minha fiscal de prova, me diga lá o que você achou, qual avaliação você faz da primeira lavagem, que foi a Fernanda. Não tá bem lavado, não. Não tá bem lavado? Não. Então, você dá pra 0 a 10? Certo. Ok. Anotando tudo aí, né, Murilo? Tudo anotado aqui. Você concorda com ela ou discorda? 4.1, pra falar a verdade. Posso falar a verdade? Claro, você sempre me faz a verdade. A lavagem pode não tá boa, mas o polimento tá bom demais. O segundo carro que lavou foi a Cris. É, também tá mais ou menos, não tá essas coisas não. Que nota você dá? Tete também. O que você achou da lavagem da Cris? Eu achei boa, mas com o brilho depois fica demais, né? O que vocês estão achando da avaliação dela? Despeito. Vai lavar, pega os três pontos de volta. Olha, falando nesse assunto de despeito, no meu governo, eu pretendo resolver o problema. Se tiver mulher despeitada na cidade de Manaus, eu vou resolver. Não vamos resolver, Murilo? Claro, naturalmente. As indústrias portas têm uma empresa de silicone. Então, se você que tá assistindo aí é despeitada, não se preocupe. No meu governo, vamos colocar silicone em todas vocês que terão peito e não serão mais despeitados. Não é isso, Murilo? Perfeitamente. Já botaram 30 mês passado. Que boa ideia, hein, Murilo? Boa ideia, Patão. Boa ideia. Sempre, né, Murilo? Bom, e agora, minha fiscal de prova, o último, Bruno. Como é que foi? O Bruno se esforçou muito, então acho que por isso que ele merece 10. Terminando a prova de hoje, bota a nossa tabela aí, editor. O que você achou? A gente pode fazer outras provas? Podemos. Podemos fazer a prova da piscina, pra lavar a piscina. E boa ideia, Patão. Prova da piscina, rapaz. Que ideia maravilhosa. Prova da piscina. Pode fazer alguma coisa com hidroginástico usando a nossa... Adoraria, né, ver essa professora em execução. Nossa querida... Personal. O funcionário, o profissional, o personal. Meu Deus do céu, agora que eu quero... Ela tá fazendo também, ela tá também cuidando dos idosos, tá vendo? Ela tá ajudando ali. Então vamos encerrando a matéria de hoje. Em breve, uma nova prova da candidata Zamélia 2003. Tamo puto junto, rapaz!